A origem de Hulk vai ser alterada. Capcom, disponível desde a trilha sonora de seus jogos no Spotify. O campeonato nacional de Point Blank terá final presencial em 2019. Tudo isso e muito mais você confere agora no Connect Nerve. Roda a vida aí, moleque! A origem de Hulk vai ser alterada. É bem comum, no universo dos quadrinhos, que as editoras façam algumas alterações na origem de seus personagens. O personagem da vez foi o nosso querido Esmeralda Verde, o incrível Hulk. O personagem da vez já ter sua história modificada foi o nosso querido Hulk, depois que a Marvel decidiu incluir elementos sobrenaturais na origem do canão. Todo mundo sabe que o herói surgiu após Bruce Banner desenvolver uma bomba feita com raios gama. Porém, ele percebeu que ainda havia um menino no local do teste e correu para tentar protegê-lo da explosão. E daí por diante, toda vez que ficava com raiva, o Bruce, nosso querido Bruce, se transformava no incrível Hulk. Hulk smaga! Capcom disponibiliza a trilha sonora de seus jogos no Spotify. É isso aí, galera! A Capcom deu um ultra mega presente para os fãs. A empresa disponibilizou a trilha sonora de praticamente todos os seus jogos no Spotify. A lista inclui músicas de Mega Man, Friends Writing, Okami, Resident Evil, Monster Hunter, David My Cry, Houting Ground, Dino Crisis, EX Trooper, Sengoku Basara e Torawara no Paroma também foram incluídas. As músicas já estão disponíveis no Brasil, hein? No entanto, todos os títulos estão em port japonês. Daí, caso não consiga achar pelo nome, é só ir no perfil da Capcom Sound Team e procurar pelas capas. O Campeonato Nacional de Point Blank terá final presencial em 2019. É isso aí, galera! O calendário competitivo oficial de Point Blank foi anunciado nesta terça-feira, dia 12. Em 2019, o Campeonato Nacional de Point Blank CNPB, que conta com as ligas Elite, Bala de Ferro e Viper, terá finais presenciais. Além disso, o World Challenge, o PBWC, terá partidas semanais com premiações de 50 mil doletas. É isso aí! Com decisão mundial em maio, hein? Não esquece! Finais presenciais a partir de 25 de fevereiro e o torneio será transmitido sempre ao final de semana no canal On Game no YouTube. Confere lá! Bom, galerinha! Esse foi o Connected Nub de hoje. Dá um joinha aí no vídeo, ajuda bastante no trabalho, curta o canal, é muito legal, você vai ficar muito informado. E com essa, eu sou o Dono Arte e até a próxima! E aí E aí E aí E aí